O dia seguinte, cambiar água fria para milhar, é muito lindo. Se todos os dias cambiar água fria, você pode seguir uma semana, não tem nenhum problema. Mas você toma água fria? Sim, sim, sim. Nos outros dias. Primeiro quente. Para quem que serve? O branco tem jasmin, em média glicendemo, e o branco tem verde, se é bonita, sim. Para quem que serve? É o mesmo, o jasmin, para olhos e fígado. Só que esse é uma flor fechada. Não. Se esse é um efeito, é o mesmo que um segundo jasmin...